Esse aqui é o papai, é o nosso propiador principal aqui dos papagaios Lindo, lindo, lindo Eu tô vendo que a feina tá no Ninho O Ninho tá aqui Vou tentar olhar Devagarzinho, devagarzinho Devagarzinho Ela é muito brava Olha, eu tô brava que ela mesmo empurrou o negócio Olha aqui gente Olha lá Vamos ver se ela gostou Não, não gostou ainda não Eu não vou estressar ela não, porque ela é muito brava Mas tá na época de botar Tá no momento de botar Calma papai, o que foi? Ô meu Deus do céu Que lindo, que lindo bravo Só aí gente Não, então essa aqui vai botar com certeza Vai tirar filhotes Vamos nessa Vamos lá